E aí e como 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 o camão para 것izar oродinho com morto ao mu cold com o calmão Paulo a um carro muitorai calma 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 falta pouco vou o da católica falta pouco vou falta pouco Roberto e aí e a falar galera beleza sejam todos e bem vindos a mais o vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje no GTA V e como vocês podem ver, hoje a gente vai estar jogando no volante, ok galera? Como vocês puderam ver aí no título, hoje a gente vai estar fazendo um desafio muito difícil aqui no GTA V galera E jogando no volante, beleza? Tamo de Amarok galera, como vocês podem ver, ok? E normalmente vocês devem pensar que nós vamos subir o Monte Chilliad galera, não! Não vamos subir o Monte Chilliad, ok? O Monte Chilliad é sim um desafio para a gente estar subindo galera, porém não é um desafio muito difícil A gente já subiu tantas vezes o Monte Chilliad no volante, ok? Que tipo, a gente consegue subir de boa com a maioria dos veículos, ok? Com a maioria, nem todos conseguem subir o Monte Chilliad Já teve veículos mesmo que eu não consegui subir o Monte Chilliad com eles, ok? Mas não é o caso dessa Amarok aqui galera, como vocês podem ver, a gente está conseguindo subir o Monte Chilliad de boa com ela, ok? E se eu quiser, a gente vai subir ele todo galera, ele todo sem ter nenhum problema Até por esse lado mesmo aqui ó, que é um pouco mais difícil, ok? A gente consegue subir normalmente, ok? Porém hoje galera, o desafio vai ser outro, ok? Nós não vamos subir o Monte Chilliad, simplesmente só subir o Monte Chilliad, ok? Porque nós vamos ter um circuito para a gente estar passando com essa Amarok Para a gente estar completando com essa Amarok e jogando no volante, ok? E eu estou achando um pouco estranho esse volante aqui galera Ele parece estar um pouco mais duro mano, não sei Ou eu não sei se é porque a gente está tentando subir o Monte Chilliad, ok? E aí o terreno aqui, por ser um terreno ruim, o volante acaba pulando assim galera Olha isso, olha isso, olha isso Eu não sei galera, mas vamos tentar concluir esse circuito que vocês já vão ver, ok? Mas antes, se vocês gostam dos vídeos de GTA V Bodes aqui no canal Gostam dos vídeos de GTA V, deixa o like no vídeo para eu entender que vocês gostaram galera E se for a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo Se inscreve aí e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, ok? E já vou logo avisando, se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, desses desafios, ok? Comentem aí, deixem aí nos comentários que eu vou estar atendendo o pedido de vocês, ok? Deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal, ok? Vídeos de quais desafios, vídeos jogando com qual mod, ok? Deixem aí nos comentários que eu vou estar atendendo o pedido de vocês, beleza? Vocês estão vendo né galera, subir o Monte Chilliad aqui é tranquilo, tarefa tranquila, ok? Por isso, subir o Monte Chilliad não vai ser o nosso objetivo de hoje Não vai ser o nosso desafio de hoje O nosso desafio de hoje galera, o circuito que a gente vai ter que subir Que está lá perto do mar, ok? Então a gente vai estar indo para lá agora, ok galera? Vamos estar indo para lá agora Para a gente estar iniciando e tentando cumprir esse desafio aí, ok? Só vou tentar terminar de subir aqui galera Porque já que a gente começou mano Vamos terminar né galera Normalmente a gente nem sobe o Monte Chilliad por esse lado aqui ó Normalmente a gente sobe por outro lado Mas vamos terminar aqui galera Nossa, mas ainda falta muito chão mano Muito chão O último vídeo que eu fiz aqui no Monte Chilliad, se eu não me engano Foi um vídeo de mod de polícia Que a gente prendeu alguns presos lá no topo de Monte Chilliad E na hora de descer Na hora de descer foi maior confusão com o Steve dirigindo né galera Quem não viu esse vídeo, clica no card que está aparecendo aqui em cima E dá uma conferida lá Que ele está bem da hora, ok? Olha aí, já subimos galera Já subimos Eu estou falando com vocês Subiu o Monte Chilliad, já deixou de ser um desafio para a gente Há muito tempo, ok galera? Agora sim a gente vai estar fazendo um desafio normal Desafio normal não Um desafio de verdade aqui E jogando no volante no GTA 5 Beleza? Estou falando demais Vocês já estão curiosos Eu sei que vocês estão curiosos Então vamos acelerar para lá E vamos ir em direção ao nosso desafio Beleza? Acelera Maroc Oxi, não vi põe nada Ai, ai, ai Vai dar ruim galera O importante é parar em pé galera Vamos embora Chega de enrolação E bora lá para o desafio Bora lá galera Já estamos aqui no local onde vai ser o desafio Vocês podem ver que além da Maroc Tem vários outros veículos aqui Porém o que a gente vai estar usando vai ser a Maroc Porém antes da gente estar começando Eu vou estar pegando uma moto aqui Para me estar mostrando a vocês o circuito primeiro E conhecendo, porque nem eu conheço o circuito galera E dá uma olhada no que nós vamos ter que fazer aqui agora galera E jogando com o volante Agora eu estou jogando no controle galera Só para ver o que nos aguarda Ok, e mano, será que a Maroc vai ter força para estar fazendo isso aqui galera? Eu nem sei se a Maroc vai ter força para estar fazendo isso aqui galera Basicamente a gente vai ter que fazer uma das corridas do GTA 5 online aqui no GTA 5 offline e no volante Ok mano, e eu sei que vocês sempre quiseram ver isso ok? Tinha muita gente que ficava pedindo para eu estar fazendo uma corrida do modo online no volante Porém infelizmente não tem como a gente jogar no modo online com volante ok galera? E mano, eu estou conhecendo o circuito agora com vocês beleza? E eu falo com certeza galera E tipo, pela minha experiência de GTA 5 online, de corrida de GTA 5 online Eu sei que não vai ser fácil Não vai ser fácil Fácil, ai minha voida Não vai ser fácil esse circuito aqui no volante tá galera? Normalmente esse tipo de circuito aqui no GTA 5 online dá trabalho ok? Para a gente que joga no controle mesmo Olha isso aqui mano, como que eu vou subir isso aqui de Amarok no volante galera? Meu irmão do céu, olha isso De moto no controle não quer subir Imagina de Amarok no volante galera? E tipo, no controle tem como a gente controlar o veículo e coisa assim galera Tipo, se ele for capotar e tal No volante não vai ter como galera No volante não vai ter como E mano, vai ser difícil tá galera? Vai ser difícil ok? Eu estou conhecendo o circuito aqui agora junto com vocês Beleza? Eu não tinha visto ainda aqui como era o circuito E eu já estou preocupado tá galera? Eu já estou preocupado Nossa mano, olha isso aqui galera Isso aqui é Amarok que vai passar de boa O problema vai ser parar aqui depois ó Ai Nossa galera Aqui é Amarok, eu não vou conseguir passar de Amarok não galera Na moral galera, eu não vou conseguir passar aqui de Amarok não galera Olha isso mano De moto aqui eu estou tendo dificuldade galera De moto aqui eu estou tendo dificuldade Para onde eu vou depois? Eu vou ter que fazer uns pulinhos aqui galera ó Vai ser muito difícil isso aqui no volante galera Eu estou aqui agora de moto mano Nesses tubos aqui ó Eu erro bastante jogando o próprio controle Imagina de volante Meu Deus do céu E o volante está duro galera O volante está duro mano Eu vou ver se eu consigo diminuir aqui a acessibilidade Olha aí, caí de moto E aqui não tem checkpoint galera Não tem checkpoint Não tem como a gente restaurar e voltar para o próximo checkpoint ok Como vocês podem ver De moto eu errei galera Imagina de Amarok ok Enfim, vamos tentar Bora lá galera Já estamos aqui com a nossa Amarok ok Para a gente estar tentando cumprir o nosso desafio ok E galera eu estou muito preocupado mano Vai dar muito ruim ok Vai dar muito ruim A transmissão está no automático ok galera E mano Meu Deus do céu O que que eu fui arrumar para a minha cabeça galera O que que eu fui Eu caí Arrumar para a minha cabeça galera Vamos tentar de novo Eu diminuí a sensibilidade do volante Porém agora ele está muito molinho ok E eu estou com medo galera Nossa Vai Amarok Vai Amarok Olha isso galera Olha isso mano Olha isso Olha como a Amarok está galera Mano eu acho que a Amarok Não foi um carro legal Para a gente estar fazendo isso aqui não galera Eu não escolhi um carro certo Para a gente estar fazendo isso aqui Tá galera Vai Amarok Vai Amarok Galera Aqui ela não sai mais galera Aqui ela não sai mais galera É mais fácil a gente dar ré aqui do que conseguir subir novamente galera Mano do céu A gente não vai conseguir passar isso aqui não galera A gente não vai conseguir passar isso aqui não mano Não vamos conseguir mesmo Não vamos conseguir mesmo galera Olha isso Perdemos de novo Terceira tentativa isso tudo Só que na fase inicial galera Aqui a gente tem que ser muito rápido mano Ui Não dá galera Não dá mano Não dá Não dá galera Volta 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 Amarok Volta Calma 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 Amarok O primeiro desafio a gente já viu que a gente não consegue ok O primeiro obstáculo Então já estou aqui para o segundo obstáculo do circuito galera Que são essas coisas aqui mano Essa parte aqui Que eu acho que também vai dar muito ruim galera Vai Dá muito ruim isso aqui galera Vai dar muito ruim isso aqui Ai 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 Ó Amarok Você precisa passar aí minha querida Você precisa conseguir pular essa parte aí ó Ela nem sobe galera Ela nem sobe mano Ela nem sobe galera Na moral Eu acho que se a gente ir com mais velocidade Eu acho que dá galera Confia 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 Estou achando que aqui eu vou ter que ir de reta galera Meu Deus Não está dando para ir nem de frente De ré vai ser mais difícil ainda galera De ré vai ser mais difícil Ainda galera Já entortou Já entortou Já entortou Já entortou Opa 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 Para frear Agora eu tenho que acelerar galera Para conseguir frear Eu tenho que acelerar mano Opa De ré subiu Opa 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 Calma 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 Vou cair Vou cair Calma 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 Ai galera Agora eu voltei demais mano Eu tinha passado da primeira parte aqui Vai Vai Vai, 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 carro É, galera Eu acho que esse desafio a gente não vai conseguir cumprir não, tá, galera Eu acho que esse desafio a gente não vai conseguir cumprir de jeito nenhum Olha isso, como que aquela hora eu tinha conseguido subir, galera Meu Deus Sobe aí, carro Calma, carro, calma, calma Aí, me embolei no freio Me embolei no freio Corro Beleza, descer a gente já viu que não desce, galera Olha ali, a gente não conseguiu descer dali, ok E agora, será que subir a gente consegue subir, ok Esse aqui é o segundo obstáculo do circuito E a gente até agora não conseguiu passar nem o primeiro nem o segundo, galera Olha isso, a Maroc aqui é ruim, galera Eu acho que se fosse um carro melhor que tipo um jeep A gente conseguia, tá, galera A Maroc, tipo, conseguia subir aqui, não Tô falando que a gente conseguia passar um veículo melhor Porque olha aqui, ó A Maroc é muito ruim A Maroc, tipo, não consegue passar desse obstáculo aqui, galera Então, a gente também não conseguiu passar do segundo obstáculo Já vamos pular para o terceiro obstáculo Pra ver se a gente consegue completar pelo menos um Pelo menos um Misericórdia, galera Chegamos agora no terceiro obstáculo, ok Que a gente tem que descer aqui, ok Por esses ferros aí, ó E cair lá embaixo naquela outra plataforma, galera Lembrando, a gente não conseguiu completar nenhum obstáculo até agora Esse aqui é o terceiro, beleza Vamos lá, galera Vamos que vamos, mano Eu falei que ia ser difícil Eu falei que ia ser difícil O Amarok Me ajuda aí, Amarok Me ajuda a te ajudar, Amarok Me ajuda a te ajudar, Amarok Me ajuda a te ajudar, Amarok Ai, meu Deus do céu, galera Como eu odeio a Amarok, cara Por que eu não peguei outro carro pra gente estar fazendo esse obstáculo Esse objetivo, galera Esse circuito Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Amarok Vai, Amarok Acelera, acelera Tá fácil pra você acelerar Galera, Amarok não vai, galera Amarok não vai, cara Meu Deus do céu Nenhum obstáculo a Amarok passa, galera Esse daqui já é aquele que eu falei que eu não ia passar de jeito nenhum, né, mano Porque olha isso aqui Olha isso aqui Fora de cogitação A gente passar isso aqui Com a Amarok no volante Ok, galera Porém Em vista dos outros Em vista do que a gente já passou Até aqui Eu tenho certeza que eu não vou passar daqui também Confia, confia, confia O negócio é que aqui, galera Eu tenho que usar o volante E levar a mão lá no mouse Pra eu conseguir virar a câmera, galera Pra eu conseguir enxergar melhor Porque senão dá ruim Calma, 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 calma Calma, calma Como que eu canto pneu aqui no volante? Não sei Não sei cantar pneu aqui no volante, galera Vou ter que puxar esse carro de uma vez aqui, mano Nessa curva agora Calma, 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 Robert A gente passou um, galera Tamo bem, tamo bem, galera Agora tem um desafio Muito difícil, mano Que é conseguir Fazer todos esses pulos aqui, ó Calma, calma Calma, calma, calma Ainda bem que tinha um ônibus aqui pra segurar a gente, galera Porque no volante Vai dar ruim isso aqui, calma aí, galera Que agora eu vou ter que manjar do volante, mano Olha ali, a pontinha do pneu Ali atrás, ali, ó Pra gente não deixar o carro cair Calma, calma, calma Cara, eu passei um obstáculo, tô feliz, galera Tô feliz, tô feliz O que eu achei que eu não ia conseguir passar Eu consegui, galera Beleza, vamos na calma aqui Galera, se estiver fazendo barulho do volante aí, vocês me desculpem, tá Porque o microfone realmente tá muito perto do volante Inclusive tá na frente do meu rosto Eu não tô conseguindo nem ver O monitor direito, ok Mas enfim, vamos que vamos, galera O jogo começou a virar, galera Começou a melhorar Esse é o tal do mula Passamos o obstáculo, galera Vocês são ligados, né, mano Aconteceu nada não Se alguém viu eu caindo aqui Foi um sonho que todos vocês tiveram Beleza? Mas enfim, vamos lá, galera Um Vermelho Amarelo, 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 amarelo Beleza, galera Agora é a parte que eu tô com medo, galera Porque isso aqui é muito difícil até no controle Ok? Isso aqui é muito difícil até no controle, galera Até no controle Mas ok, vamos lá Andar na borda aqui desse tubo, ok? De Amarok e no volante, galera Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Já falei calma Nossa, galera Mano, os que eu achei que ia ser muito difícil Eu consegui passar Tô conseguindo, né? Esse daqui, por exemplo Mas os que eu achei que eu ia conseguir passar Mas de boa Não consegui passar de jeito nenhum, galera De jeito, de jeito nenhum Ai, 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 ai Calma, galera Galera, que eu tenho que controlar, mano Meio acelerador Beleza? Pra não dar ruim Opa Eu fui olhar pro lado ali agora E quase que eu caí, galera Calma Calma, calma, calma Sem pânico Sem pânico, galera Sem pânico Sem pânico Vocês estão muito Em pânico, galera Vocês estão muito em pânico Nossa, eu buguei aqui agora Tem duas árvores na frente Eu fiquei sem saber pra onde eu ia ir, galera Calma Calma, 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 calma Meu amigo Meu amigo Meu amigo Opa, opa, opa Opa, opa Calma, galera Controlar o mouse E o volante Com uma Com uma mão só aqui No GTA 5 Que é difícil, galera Calma Ah, mano Como eu queria Se tá subindo um monte de chile de agora, velho Será que passamos mais um? Será que passamos mais um? Passamos mais um Obstáculo, galera Tá 3x2 Pro circuito Ok? 3 obstáculos Nós não conseguimos passar 2 Nós conseguimos Beleza? Vamos tá quebrando isso aqui Agora Maroc Não tá quebrando Querem quebrar não, hein, galera A Maroc Não tá Não tá tendo força suficiente Pra quebrar isso aqui não, hein, galera Você depende disso aí Pra passar A parte de trás também Tá quebrando Beleza? Acelera, Maroc Opa Esse daqui não vai quebrar Não, esse daqui Tem caixa na frente Ah, esse daqui Quer que a gente Passa do lado, né, galera Ah, engraçadinho Engraçadinho Esse daqui, né, galera Esse quer que a gente Passa pelo lado, mano Porque aqui, ó Ó Tá bloqueado, galera Tá bloqueado Bloqueado Ok Vamos tá passando Por aqui, então Tentar passar aqui no ladinho Tem que cair na água No limite Beleza Ok Galera Chegamos em outro obstáculo Ok Passamos mais um obstáculo 3 a 3 agora, tá Ah, esse daqui Vai ser problema Porque a Maroc Não sobe A Maroc Não vai subir isso aqui Opa Subiu Opa Subiu Opa Subiu Agora estamos dentro Desses gols aqui, galera A imagem aí pode ficar Um pouco estranha, galera É porque A imagem, tipo O YouTube Não consegue Processar O YouTube As plataformas Não consegue Processar A quantidade De pixel Que tem Essas estruturas Aqui, ó Cheio de gradinho Calma aí, galera Que eu não tô conseguindo fazer a curva Aqui agora não, mano Nossa, mano Vai dar ruim, galera A Maroc A Maroc Não quer fazer a curva Galera A Maroc Não quer fazer a curva A Maroc Não quer fazer a curva Galera A Maroc Não quer fazer a curva Aqui, galera Pera Quase, mano Quase que eu fui Para a água Quase que eu fui pra água, galera Ai, meu coração tá acelerado, mano Vai, Amarok Vira aí, Amarok Isso, Amarok Vira ali também de boa, Amarok Vira, Amarok Isso, Amarok Opa, calma aí, dá uma rézinha Que se eu acelerar desse jeito vai dar ruim Ai, 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 ai Meu Deus Meu Senhor, me ajuda Galera, olha isso, mano O limite aqui e o limite aqui Só o toquinho de leve, só o toquinho de leve Ok Agora vira o rolante Merda do céu, difícil demais Difícil demais Ok, agora a gente tem que conseguir cair ali Se a gente conseguir cair ali e parar A gente completou aí o circuito Entre aspas, ok A gente completou entre aspas o circuito Vamos lá, galera Um, dois Três, foi Completamos, galera Finish Finish, finish, finish Completamos o circuito Ok Infelizmente a gente não conseguiu fazer todo o percurso Os três primeiros obstáculos Foram impossíveis Pra gente estar passando Ok Porém A gente conseguiu passar Um, dois, três Quatro Cinco obstáculos, galera Conseguimos passar cinco obstáculos Tinha oito obstáculos no total E conseguimos passar cinco obstáculos Ok Eu tô falando pra vocês Isso foi muito difícil No volante, galera Foi muito difícil, mano Comenta aí se vocês querem mais vídeos Desse tipo, ok E qual carro vocês acham Que dá pra passar Nesse percurso aqui, galera Se vocês falarem RD Eu acho que dá pra passar Nesse percurso Com um carro tal Comenta aí que eu vou estar tentando Beleza, galera? Mas se tiverem gostado desse vídeo Deixa aquele like, mano Se inscreve aqui no canal Caso esteja a sua primeira vez Saiba que você é muito bem-vindo aqui Ok E ative o sininho Para sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações Tranquilo? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Pô Jovem 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 Jove